O Natal Missionário de Fé Glória a Deus por isso, isso é sinal que a obra está crescendo E como sempre a gente fala, conceitizando os irmãos do Brasil Gideões Missionários da Última Hora não é só o congresso em abril É atividade dos missionários o ano inteiro, trabalhando, evangelizando, ganhando almas Discipulando, arrebanhando o povo, cuidando e fazendo batismo em águas Como o pastor Luciano vai fazer e nós vamos participar desse momento especial Quando os irmãos vão fazer a declaração pública de fé E a chuva caindo, olha como Deus é lindo, olha como Deus é maravilhoso Muito sol aqui, muita seca E agora nublou tudo e está caindo uma chuvinha gostosa aqui E nós vamos para o batismo Vamos ver pastor Fagundes, a imagem aí do povo, os irmãos chegando Olha que imagem linda agora, eles indo já próximo ao açude Glória a Deus por isso Gideões Missionários da Última Hora Nosso lema é ganhar almas Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Gideões Missionários da Última Hora Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água Fique com essa imagem do povo vindo para a água